O Ortega e Gasset, que escrevia com muita elegância e com muita clareza e simplicidade, já dizia que a clareza é a gentileza do filósofo para com os seus discípulos ou seus leitores. Não é necessário, camarada, para dizer as coisas, se embrulhar todos de maneira que você fica uma hora para descifrar uma página. Veja Platão, com que clareza também ele escrevia. De Augusto Alves dos Reis, O Sonho. O sonho é o equilíbrio da existência. O sonho é a expressão do que inibimos. O sonho é a aventurosa antecedência de um prazer que na vida não sentimos. O sonho é a gradativa convergência de impossíveis paixões que conduzimos. O sonho é, quase sempre, a transcendência de inconscientes recalques que nutrimos. O sonho é, de nossa alma, a liberdade, pois ele rompe os elos da censura a fim de contentar nossa vontade. O sonho é uma esperança recolhida. O sonho é, bem ou mal, que pouco dura. O sonho é a imagem mística da vida.